O Motorola Edge Plus estava bom, agora ficou meio bom também. Não estava ruim, agora parece que melhorou. Começando pelo display infinito de 6.7 polegadas Full HD Plus, com sensor de digitais na tela e design com bordas estendidas cheias de funções. Conta com bateria 5000 com Turbo Power e compartilhamento sem fio para recarregar outros aparelhos, além de trazer câmera frontal de 25 megapixels e filmagem em 6K. Já a câmera traseira é quádrupla, com inteligência artificial, estabilização óptica e flash, e com cada lente com uma função específica, sendo a principal de 108 megapixels, a teleobjetiva de 8 megapixels com zoom óptico de duas vezes, o sensor TOF para profundidade e a híbrida de ângulo aberto ou macro de 16 megapixels. Tem dois alto-falantes estéreo bastante potentes e vem atualizado com o sistema Android 10, junto com um baita processador octa-core 12 GB de memória RAM. Chega com internet por 5G ou 4G ou Wi-Fi e tem entrada para somente um chip nano SIM e armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos mais dicas, informações extras e uma comparação de tamanho bem útil. Aproveite e se inscreva no canal!